Boa noite! Você acompanha agora no Câmara Notícias. Projeto de lei obriga bancos a criar setor específico para pagamentos de alvaraz. Pedido de moção 3-2018 apoia a manutenção da língua espanhola em escolas estaduais. Escola Estadual Sidney Guerra recebe em homenagem na Casa Legislativa. E ainda, Erechinense conquista a medalha a nível mundial. Hoje é sexta-feira, 11 de maio. O Câmara Notícias começa agora. Aprovado o projeto de lei legislativo 5-2018, que exige que as agências bancárias de Erechin criam um setor específico para depósitos e pagamentos de alvaraz judiciais. O vereador Renan Sokol fez a manifestação na tribuna. Esse projeto de lei, na verdade, trata de uma demanda que a OAB fez, através do nosso gabinete, para que nas agências bancárias do nosso município, em que é feito o pagamento de alvaraz judiciais, oriundos de processos, de condenações, seja criado e destinado um espaço específico dentro da agenda para que os advogados e também as partes sejam atendidas, ao invés de entrarem na mesma fila que todos os demais atendimentos. É uma lei que já tem, já está em vigor em outros municípios do nosso Estado. Então, a OAB, enquanto entidade, prezando também pelo atendimento aos seus associados, dos quais também faço parte, ela pediu que nós protocolássemos esse projeto. E, claro, respeitando a referida Lei Municipal 4.054, de 19 de setembro de 2006, garantindo sempre um atendimento digno e ágil às partes dos advogados, e também, assim, suprindo uma carência que todos os profissionais dessa área têm quando vão fazer o saque dos valores oriundos de condenações em processos judiciais. Portanto, não tem muita polêmica aqui, certamente não irão onerar também as instituições bancárias, que tão somente deverão separar determinado espaço se elas realizarem esse tipo de procedimento de pagamento de processos judiciais. Então, não haverá nenhum ônus para as instituições financeiras, e sim, apenas benefícios para as partes e para os advogados, razão pela qual eu peço, então, que os colegas nos acompanhem na aprovação desse importante projeto para o nosso município e para a classe dos advogados e para a população em geral que necessita se utilizar do Poder Judiciário. Obrigado, presidente. Por intermédio da proposta de emenda da Constituição do Rio Grande do Sul, o vereador André Jukoski solicitou na última sessão ordinária uma moção de apoio à manutenção de língua espanhola nas escolas estaduais. Nós temos presenciado e nós temos vivido tempos difíceis, onde a educação está cada vez sofrendo mais cortes, enfim. Então, essa moção de apoio é em virtude de que a língua espanhola é de importância internacional. Ela é oficial em 21 países e a segunda língua mais usada nos veículos de comunicação em todo o mundo e, fundamentalmente, é a língua de nossos vizinhos. Em meados de 2017, foi revogada a Lei nº 11.161, de 2005, que previa a oferta obrigatória de língua espanhola nas escolas de todo o país com matrícula facultativa para os alunos. O aluno assistia à aula se tivesse o interesse. O plurilinguismo, o multiculturalismo do Rio Grande do Sul são elementos apontados pelos professores para defender o ensino de espanhol na educação básica. A PEC 270 estabelece que a oferta de ensino da língua espanhola seja obrigatória para o Estado, mas optativa para o aluno. Então, eu peço aos nobres colegas vereadores, essa PEC vai ser votada na Assembleia Legislativa, que, por gentileza, façam contato com os seus deputados pedindo voto favorável. Porque, com exceção apenas da Guiana Suriname e Guiana Francesa, todos os países que fazem fronteira com o Brasil têm o espanhol como língua oficial. Dois desses países, Uruguai e Argentina, fazem fronteira com o nosso Estado. O fato de sermos vizinhos é, dentre outros, tantos motivos para aprendermos a sua língua e nos familiarizarmos com sua cultura. Senão, não faz sentido a questão da ideia que nós carregamos de Mercosul. E, através do Tratado de Assunção, em 1991, o espanhol foi considerado uma das línguas oficiais do Mercosul, juntamente com o português e o guarani. Assim, a oferta do ensino dessas línguas é parte acordada em protocolos de intenções assinados entre os membros do bloco. Outro motivo para a perpetuação do espanhol nos colégios estaduais é em relação às centenas de professores e de professoras de língua espanhola que ficarão desempregados em um momento de crescente desemprego no nosso país. A retirada da língua espanhola da rede de ensino estadual contribuirá ainda mais para a precarização do ensino e o retorno da oferta de uma única língua estrangeira obrigatória. Com todos esses argumentos, contamos com o apoio e aprovação dos nobres colegas. Era isso, senhor presidente. E também somos favoráveis aos pedidos, solicitações de todos os colegas. Com 40 anos completados no último mês de abril, a Escola Estadual de Educação Básica Doutor Sidney Guerra foi homenageada com menção honrosa em sessão especial realizada no plenário da casa. Na atualidade, a Escola Doutor Sidney Guerra oferece o ensino fundamental de 9 anos, ensino médio, o EJA, ensino de jovens e adultos do ensino fundamental, possui ginásio de esportes e sala de recursos, atuando nos turnos de manhã, tarde e noite, com frequência atual de aproximadamente 490 alunos. Neste dia especial, coube a este vereador trazer esta singela homenagem, falando aqui como um ex-aluno que estudou do primeiro ao oitavo ano na Escola Doutor Sidney Guerra. Passado 40 anos, trazer a este plenário a bela história da nossa escola é, sem dúvida, diretor, uma grata satisfação. E depois do intervalo, conheça o eristinense que conquistou uma medalha a nível mundial. A gente volta já. Não saia daí. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Erestim tem um judoca que é exemplo de determinação e superação. Por onde passa, conquista medalhas e troféus. O último foi vice-campeão mundial. O primeiro golpe contra o preconceito já foi dado. Pedro Baidec é lutador de judô há 11 anos e participa do projeto Judô para Todos, uma iniciativa que visa a inclusão de pessoas com necessidades especiais por meio do esporte. O judô faz parte de uma filosofia de vida, pois o judô me ajudou a desenvolver vários aspectos, cognitivos ou físicos. Quando eu comecei a praticar judô, eu me dedicava sempre, mas o judô me ensinou a importância de batalhar pelo sonho, a importância de conquistar os objetivos traçados, a importância de batalhar por aquilo que deseja, por aquilo que almeja ser no futuro. No dia 15 deste mês, ele esteve na Holanda, com mais de 500 atletas de 10 países diferentes, competindo no Campeonato Mundial de Judô para Deficientes e conquistou mais uma medalha para a sua coleção. Desta vez, a medalha de vice-campeão mundial. Mas o sonho não para por aí. A sensação de carregar a medalha do vice-campeonato mundial é muito esplêndida, porque eu fui para fora, conheci um país novo, e lá eu conheci não só o país, como as pessoas, interagir com as pessoas, conversar, e na questão também de dialogar com eles, porque é importante um pouco da parte de conversar, mas a importância de carregar a medalha no peito mesmo, eu me sinto muito orgulhoso por estar aqui, e muito orgulhoso por estar representando a minha equipe de judô. O meu objetivo, o meu próximo objetivo traçado, é alcançar a faixa preta e ser professor de judô para crianças que têm algum tipo de deficiência, para que eu possa ensinar tudo o que eu aprendi para eles aprenderem e se desenvolverem no futuro próximo deles. Se o Pedro chegou até aqui, com certeza não foi sozinho. Ao longo da sua trajetória, ele contou com o incentivo dos pais e a ajuda do seu treinador, Juliano. Pedro, me conta, qual que é a importância do incentivo dos teus pais? A importância do incentivo dos meus pais é muito importante, porque eles me apoiaram desde pequeno e eu sempre tinha a vontade de praticar algum esporte na vida. Por isso que eu treinava, me dedicava muito, até que um dia os meus pais me colocaram dentro do judô, que é o esporte que eu pratico hoje, e a questão, eles ficaram muito orgulhosos ao saberem que eu comecei a fazer judô por questões cognitivas e físicas e sociais. E qual que é a importância do Juliano para ti? A importância do Juliano para mim é muito grande, pois ele me apoiou desde pequeno, me incentivou e ele também, às vezes ele me dá uma dura, porque tem as vezes que eu treino, me dedico, me esforço, mas tem vezes que eu levo uma dura, mas não por questão, outra questão, por questão de treinamento, ter foco, ter muita fé e esperança naquilo, no objetivo traçado. Juliano Liotto também se enche de orgulho do menino e ainda destaca os desafios do esporte. O Pedro, ele na verdade é um aluno assim, mais do que especial, um atleta. Hoje ele concilia a faculdade, o trabalho e o esporte. Mesmo com essas atribuições, ele sempre se mostra muito dedicado, muito esforçado, é um verdadeiro exemplo aí de superação, de empenho, tanto no judô, quanto no trabalho, quanto nas questões acadêmicas também. A grande dificuldade do judô, por ser um esporte de muita repetição, exige um tempo bastante grande de treinamento, de repetição, de aperfeiçoamento. O Pedro hoje, ele está no seu 11º ano da prática esportiva e qualquer situação de dificuldade que se apresente, ele sempre disposto a treinar mais, a se dedicar, então esse é o grande diferencial do Pedro, a persistência. Ele não desiste, faça chuva ou faça sol, ele está sempre disposto a treinar, se dedicar, se aprimorar e ele tem isso como uma filosofia própria de vida dele. E esse aprendizado que ele tanto desenvolve aqui dentro do tatame, ele leva também para os outros meios sociais. O grupo ACIE completou 99 anos de fundação e nós preparamos uma matéria bem bacana para te explicar todos os setores que a associação abrange. Confere aí. No dia 2 de abril, a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, ACIE, completou 99 anos. Na posse da nova diretoria, o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Ayubi, e o vereador Renan Sokol, que propôs votos de congratulação aniversário, entregaram uma placa em homenagem à comemoração. Na verdade, a ACIE está completando, completou, na verdade, 99 anos no último dia 2 de abril. E é uma entidade, vamos dizer assim, co-irmã do município de Erechim, porque ela tem apenas um ano a menos de existência. E essa intenção de fazer essa homenagem, através de votos de congratulações, surgiu da relevância dos serviços que a ACIE presta ao nosso município. Porque, a despeito dela ser uma entidade representativa de empresários, comerciantes, indústrias, enfim, ela também presta diversos serviços sociais, tem uma fundação, a ACIE também. Então, ela é uma empresa que tem uma entidade, no caso, que tem muito relevo para o nosso município. E eu acho que essa homenagem é muito justa, sobretudo pela marca expressiva, que é os 99 anos que ela está completando. Também ela é a entidade que promove, como principal partícipe da nossa maior feira multissetorial, que é a Freenap. Então, eu acho que essa importância tem que ser ressaltada. E essas homenagens que a nossa Câmara faz e concede para entidades e cidadãos, deve continuar sendo feita, sobretudo para entidades importantes e marcadamente reconhecidas no nosso município, como é o caso da ACIE. A Associação ACIE é uma entidade que visa a integração dos diversos setores, abrangendo 200 associados de nossa comunidade. A ACIE é uma entidade de classe que visa a integração das indústrias, dos empresários, defender os interesses do empresariado, da indústria, do comércio, do serviço, de toda a região, não só da indústria, como do agronegócio, do campo. Ela contempla a sociedade toda. Atua em conjunto na comunidade de Erechim, em outras entidades, participa dos conselhos que determinam as diretrizes da nossa sociedade. Enfim, ela trabalha num contexto geral da nossa Erechim. Uma das extensões da ACIE é o Polo da Cultura, reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. No espaço, acontecem apresentações artísticas, palestras, encontros e, além disso, integração étnica. O Polo da Cultura foi criado, idealizado pelo empresário Jacir de Lázari. E ele traz aqui, dentro dele, as etnias. Então, por isso que ele leva o nome de cultura. Aqui nós temos todas as etnias que aqui vieram há 100 anos atrás para desbravar o nosso Erechim e construir essa bela comunidade que nós temos. Então, o Polo da Cultura tem essa finalidade. Além de abrigar a ACIE, a Secretaria da ACIE, ele também acolhe todas as etnias de Erechim. Outra extensão é o Parque da ACIE, onde são promovidos diversos eventos, dentre eles a FRINAP, feira que movimenta o município e todo o norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O parque tem uma importância muito grande para a comunidade, para a região. É onde são feitas as feiras, os eventos. Aí nós vamos citar, em breve, o acampamento Farrupilha, que é da cultura gaúcha, que é desenvolvido, é praticado aqui. Na sequência vem o rali. Depois nós temos, então, a FRINAP, propriamente dita. E o parque está à disposição de toda a comunidade para lazer, para negócios, para qualquer tipo de evento que caiba nesse formato que nós temos aqui. Então, na vida do cidadão erestinense, ele tem uma importância muito grande. É um momento muito importante na minha vida, como presidente da ACIE, presidente da FRINAP desse ano. Uma importância muito grande. Acho que a gente tem que se reinventar, a gente tem que se modernizar, acompanhar a evolução das coisas para poder fazer uma feira um evento à altura que a sociedade de Erechim merece. Além da parte cultural, também a preocupação com a empregabilidade, onde a Fundação auxilia inúmeros jovens a se inserirem no mercado de trabalho. A ACIE tem vários programas de capacitação de empregos em várias áreas, em vários setores. Então, a gente traz para o nosso polo, ou até mesmo subsidiando esses cursos lá na cidade, lá no centro, em outros anfiteatros. Capacitações. Uma vez que a gente tem, a gente sabe das demandas que o mercado tem, precisa dessa mão de obra especializada, formados muitas vezes aqui pela nossa universidade ou pelas outras de fora, e que esses jovens, vamos dizer assim, jovens profissionais que estão esperando uma oportunidade, estejam um pouquinho mais preparados para entrar no mercado de trabalho. A ACIE tem uma parcela muito grande de contribuição nesse sentido. O presidente, Fábio Vendrúsculo, ressalta ainda a trajetória da associação ao longo dos seus 99 anos, os projetos para este ano e o sentimento em presidir. A trajetória da ACIE, nesses 99 anos, é construir essa bela cidade que nós temos, essa nossa cultura, essa nossa região. E ela teve um papel fundamental, ela esteve sempre ao lado dos empresários, e do comércio, e do serviço, que é onde gera o emprego e renda que todo mundo precisa para crescer na vida, sobreviver e dar conforto aos seus lares. Este ano nós temos vários projetos que vêm já da gestão passada, mas o principal este ano é estar inserido no centenário de Erechim, e estamos inseridos, 100 anos de Erechim, a ACIE 99 anos, então é impossível dividir, separar a história da cidade de Erechim com a ACIE, e o grande evento deste ano vai ser a FNAP 2018, de 9 a 18 de novembro. Conseguir passar para a sociedade atual o espírito, o empreendedorismo, a vontade que os nossos antepassados há 100 anos atrás tiveram quando vieram para cá. Acho que essa é a mensagem. Quando nós conseguirmos chegar nesse entendimento de abraçar a causa e pensar como eles pensaram em construir um Erechim melhor, daqui 100 anos nós vamos estar muito melhores. Domingo é dia das mães e a TV Câmara homenageia nossas lindas mães com a crônica da repórter Lisiane Boaventura. Mãe, a palavra é pequena, mas o significado é imenso. Há quem diga que uma mãe renasce com a chegada de um filho. É que o coração dela agora bate fora do peito. Mãe protege, cuida e briga quando necessário, mas sempre afirma isso é para o seu bem. Sim, é para o nosso bem, mas até compreendermos isso achamos nossas mães exageradas demais. Só que esse exagero todo é devido ao amor que não cabe dentro delas. A mãe é inspiradora, ela sempre tem uma palavra que nos renova, ela reconhece quando não estamos bem. Mãe é enigmática, ela nos ensina os princípios da vida, a andar pelo caminho certo, ela é a nossa bússola perfeita. Dona da comida mais gostosa do mundo, do sorriso mais doce e do olhar mais sincero. Mãe é um retrato do amor incondicional, aquele que não se explica, se sente. O sentido de ser mãe para mim é tudo, só traz alegria, felicidade, ver eles brincando, tudo de bom. Mãe, eu queria desejar um feliz dia das mães para a senhora, dizer que eu amo a senhora, prometo que a senhora esteja longe, mas com certeza nós vamos se ver. Mãe é tudo de bom, é a melhor coisa da vida, é um sonho. Eu amo tudo. Confira agora o que foi aprovado na última sessão ordinária. Projeto de Lei Executivo 15-2018, aprovado com 9 votos favoráveis e 6 votos contrários. Projeto de Lei Executivo 31-2018, aprovado com 14 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto de Lei Legislativo 5-2018, aprovado por unanimidade. Moção 3-2018, aprovado por unanimidade. Pedido de Informações 16, 17, 18, 19 e 20 de 2018, aprovados por unanimidade. Pedido de Providências do 181 a 185 e 187 a 199, aprovados por unanimidade. Solicitação de Deslocamento 32 e 33 de 2018, aprovados por unanimidade. Você pode conferir mais detalhes no site www.erexin.rs.leg.br. A Associação de Capoeira de Angola Cultura Popular completa 20 anos de atividades em Erestim. Para marcar a data, a entidade realiza, nos dias 11, 12 e 13 de maio, diversas atividades com mestres de capoeira vindos de Salvador, na Bahia. As oficinas, rodas, shows e bate-papo acontecem no Centro Cultural Africano, que fica situado na antiga Estação Férrea, ao lado do terminal de ônibus urbano. Mais informações na página do Facebook Angola Cultura Popular. Esse foi o Câmara Notícias de hoje. Para mais informações, acompanhe nossa programação através do canal 16 da NET e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia e um bom final de semana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.